Nunca as revelações do Rui Pinto, nem diretamente nem indiretamente. Mas eu sei uma coisa, neste país há gente que está a morrer por culpa dos actos que o Rui Pinto revelou. Há gente que está a morrer da corrução todos os dias por não ser atendido em hospitais, por não ser protegido pelos policias, porque não há médios mobilizados para defender a população, porque há gente que está todos os dias a fazer fraude fiscal, a criar esquemas de corrução que retiram uma parte simplesmente do dinheiro que devia ir a serviços públicos desses serviços públicos. E o que está a fazer o Rui Pinto simplesmente é mostrar de maneira muito assimétrica, porque tem o poder que ele tem como pessoa sozinha, mostrar um pouco de luz sobre esse tipo de práticas para tentar limitar um pouco sobre essa violência, porque é a violência real que está a sofrer a população portuguesa. E então, a partir daí, se houver uma comparação, um momento ou outro, deve ser nesse sentido. Há gente a morrer porque havia pessoas que estavam a cometer esses crimes, não tinham a ser perseguidos, porque pertenciam a aparatos de poder muito importantes que beneficiam neste país de uma impunidade completa. E então, de houver uma pequena assimetria, com talvez métodos que não são aceitáveis, se foram generalizados, para mim é uma coisa que no final segue sendo muito beneficiária para o resto da sociedade, e para a sociedade no seu conjunto. Há pouco, quando falava...